MÚSICA 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 De inspiração E se sabe o que soma Em tuas asas já voa O assunto vai pensar bagada Onde é que o sol tem mais Velado, venado Ele esfor Onde é que o noite Canta a palavra solada Ele esfor Onde é que o falado Tem mais salvo e mais jogado E como soma A mão de uma cidade Comprisbola Comprisbola Eu quero agradecer, Jorge Almeida A vossa presença Queria agradecer A Adora Maria Por ter-me trazido aqui nesta noite fantástica Quero agradecer A esta iniciativa Quero agradecer ao princípio O professor O ter-me trazido foi um imenso prazer Estar com gente Tão boa Gente tão simpática Um público realmente fantástico Eu quero desejar Realmente Felicidades E muita merda Que é assim que se diz À pessoa que ganhou isto hoje Não sei quem é Sabes quem é Sabes quem é Inga Também não Ora bem Eu não sei quem é Mas pronto Sejam as maiores facilidades Tudo bom Uma boa carreira Muito obrigado Quero agradecer À equipe de som Que esteve aqui a fazer o som esta noite O som As luzes Um aplauso grande para ele Quero pedir um grande aplauso Para o Carlos Fonseca na viola Para o Fernando Maia No voz E para o Pedro Amendoeira Na guitarra portonesa Eu não sei Se os outros cantores Concorrentes Adora Querem vir aqui ao palco Estava muito Tinha muito prazer Em tê-los aqui Muito obrigada Este dia faz tudo Até já cantou a marcha final E tudo Oh minha querida Muito obrigada Para a Lenita Realmente porque Não é fácil Foi fantástico Não podíamos ter terminado Da melhor maneira Oh mais é Só mesmo com a Lenita Parabéns Foi maravilhoso Muito obrigada Digno de uma final Bem já cá estamos todos Fábio Raimundo Helena Brita Maria Passarinho Diogo Carapinha E Rita Figueiredo A salva de palmas para eles